Mas é preciso ter mãe, é preciso pegar, é preciso ter sonho sempre E tanto com essa marca Maria, Maria, mistura a cor e a alegria Cuidado É bastante tumultuado, mas eu acho de extrema inteligência que os nossos candidatos, eles aproveitam esse período para fazer trabalho de base, de quanto tem sido importante, o quanto a gente ganha dentro da nossa militância e como pessoa, e principalmente também como pessoa com esses dois vereadores. Então, nesse momento de golpe que a gente vive, é importante ter pessoas como Carlais e Lino Pérez, como parlamentar, representando a gente lá. Então, eu queria passar a palavra para vocês. Carlinha, fala. Para o mandato, tenho certeza que foi muito legal também fazer essa troca, não só das pautas que a gente leva, mas também do que a gente bebe e colhe em relação à cidade, toda a expertise. A atividade que a gente promoveu na quinta-feira na Câmara, quinta-feira foi o Dia do Orgulho LGBT, e nós fizemos uma reunião ampliada em que foi organizada uma marcha, e nós tínhamos conseguido o espaço do plenário para fazer essa reunião, e fizemos uma ocupação colorida naquele plenário. Eu estava entrando, naquela hora que a gente abriu a porta e entrou, e daí dois gurizinhos bem jovens, talvez nem votem ainda, falaram bem espantados assim, Nossa, a gente está entrando na prefeitura. E daí eu fiquei pensando, num contexto de golpe, de conjuntura política, de descrédito da representação, o quanto aquele momento foi importante para vários ali, para várias e para vários ali. Eu acho que foi importante, para além das pautas que a gente debateu, aquilo lá foi muito simbólico para a defesa da democracia que a gente tanto tem feito. E o rodízio em si, que a gente está praticando de forma muito bacana, também vem contribuir com a valorização da representação, de novo, da democracia. Mas, por exemplo, para os meus 1.080 eleitores, dessa galera que fica abismada e está entrando na prefeitura, ver que votar e ter o seu voto representado, mesmo que por um mês, é acreditar também no voto, que não se perde, que o voto não se perde, que não são sempre os mesmos. Então, quando a gente trouxe para a executiva a importância do rodízio como um projeto de cidade, um projeto de partido, um projeto de sociedade, eu acho que esse 1.080, nesses pequenos momentos, fez pensar isso. Do quanto que é um gesto valoroso do Partido dos Trabalhadores de Florianópolis, do mandato do Nino e de todos nós. Porque é, de fato, defender a democracia e nos dar gás por Lula livre, por rever os nossos direitos. Então, queria dar esse depoimento do significado democrático dessa nossa experiência, para além do que a gente fez lá, do que a gente apresentou, das pautas que a gente debateu. O conjunto da democracia, eu acho que tem esses dois marcos muito importantes. não à toa o secretário de organização do PT nacional me ligou, ligou para o PT aqui, tem companheiros da Bahia. Isso, em alguns lugares, é uma prática, mas a nossa experiência aqui deu uma repercussão no Estado, nacionalmente, que até o partido não esperava. Eu sou do diretório nacional do PT, eu sempre compartilhei as ações que a gente estava fazendo no grupo do WhatsApp do DN, e por duas ou três vezes durante esse mês, a própria Gleice parabenizou, mandou palminhas ali das coisas que eu compartilho. Então, assim, a gente está sendo visto. Isso é muito importante. É bacana compartilhar, de fato, desde o Comitê da Democracia e da Cidadania para esse momento desse mês. ...pré-candidatura. Levantem isso lá no Lédio, quando o presidente estratégico do Lédio, o candidato, o pré-candidato à Senado, levantei que nós tivemos que construímos uma plataforma de lutas na frente. Tem o Lula livre, é uma plataforma, depois desse pré-candidato. Infelizmente, o presidente, cada um saiu, correu, a pré-candidatura, mas espero que essa seja uma contribuição desses cinco debates para construir uma plataforma. Além das específicas plataformas de cada um, que a gente possa construir uma geral no partido, nesse momento. Inclusive, a voz da LIC-BOB, quarta-feira, agora à noite, tem um debate do Lédio, lá em São José, nós estamos a ver com o debate com ele aqui também, aqui na Série do Partido, ou 7 ou 14, para discutir só sobre a linha nacional, ou toda a palavra é nacional, mas acho que é importante esse debate que, como dizem a Elisa, acho que é o fundo, é a razão pela qual a gente luta para a reeleição. Mas o que dizem o fundo, isso que é os contratos, os direitos da cidade, do país, e tem direitos humanos. Acho que isso tem que ser a nossa constante em todo o tempo. Aliás, é uma forma, inclusive, de ter continuado com as eleições a realizar esses debates, para, inclusive, a reeleição do Instituto de Políticas Públicas, que a gente possa, já tem hoje, o Legislativo do Oriente Social, o nosso partido, tem que dar condição para não ficar toda a época de eleição para discutir o governo de governo correndo. Claro, tem um governo que sai com essa coordenação, mas eu já estou percebendo que está um pouco buscado esse mesmo. A candidatura continua a candidatura operando e o patrão de governo volta. Há diferença do vinhete na época, que ficaram o mesmo, o candidato governador da outra vez, com um ano e meio antes discutindo o programa. Eu defendo um pouco esse método aqui. E aí, eu queria dizer, uma caminhada que agradece o que está tudo no sentido também que isso aqui é um conteúdo que requer, que as nossas plataformas, de repente, se está sendo comprado ou não. Eu já vejo isso nesse debate dia 8, mas é importante a gente estar junto, se recolimentando o novo nessas campanhas e ajudando o partido e a mudar esse país. Depois das eleições, esse é um tema. Nós já discutimos a cidade, a exclusão, a mulher negra. Nós usamos um debate acho que foi ano passado, o que nós tratamos. E esse é o tema que eu acho que é importante para a gente que pudesse levar inclusive como em direção em direção à sua aviança para 2020. Não é isso? Nós construímos... Caso não seja eleito agora, né? Não seja eleito, não vai ser eleito. Mas já nessa direção que essa plataforma serve para enriquecer a tua luta aqui no Estado e também como virador na frente, caso não saia aqui em Estadual, como se fosse de novo, a plataforma em volta. Então, para que a gente faça realmente um debate mais na frente, já que eu sei que o deputado a gente pode fazer uma articulação entre o Estadual, você e aqui nós da Câmara para um debate no Estado sobre a questão da cidade e a mulher. Como é que eu levo a TVT porque fala aí que eu não sou violenta. Então, essa é uma contribuição independentemente de como as pessoas possam ter mas os que foram contribuir e esse tratamento agora na nossa plataforma respectivamente. Aliás, isso é uma força mais a fundo esse tema quando a gente faz debate e atrás pesquisar ver o que nós temos passado enfim para a gente arrequentecer essa plataforma que nos une aqui nesse momento. Então, para fazer essa questão aqui essa parte inicial é o seguinte como você viu a cidade mulher de exclusão desse ponto de vista eu faço recorte também da Igualdade Gênero que é essa do Aranjo para a GBT para a GBT e eu mudei também isso implica a carne de outro ponto aí mas assim eu acho que é importante esse recorte nosso da cidade do Aranjo da cidade a República e do olhar da mulher do olhar da mulher da GBT acho que esse ponto que a gente deve colocar claro a mulher de vários espectros com arco-íris muitos espectros não se levantou bem o debate que a Carla promoveu na verdade criada na quarta passada que é a questão da mulher negra também do instituto da mulher da GBT negra também tem pessoas diferentes então eu queria colocar um recorte para o arquiteto que sou professor desta área do urbanismo do urbanismo hoje que são 25% que são concentrados nas cidades brasileiras embora as avaliações de cidades pequenas médicas enfim mas assim cada vez mais no capitalismo pelo menos os homens corpos estão condenados na cidade é um tempo já tem um potencial fantástico segundo a Efebri o Eiffel o escritor francês do direito da cidade tem uma aplicação em uma grandeza enorme mas assim não só o direito da cidade do Rio de Janeiro mas outros livros que ele coloca do rural que a cidade tem o potencial de juntar com força produtiva que isso é o papel de limpeza juntou com a rede de fábrica produzir expandir para o mundo a produção recantil mas o tempo ele tem uma carátera civilizatória e também junta a diversidade na cidade claro os homens vêm à força maior parte vem para a cidade são jogados na cidade hoje nosso modelo periferio gigantesco vem para a cidade primeiro fica fora da cidade os governadores vêm para a cidade mas são negados na cidade fica nas periferias principalmente populações pobres envolvecidas em membros enfim então ele tem o potencial de juntar mas também desagregar ele é de junta e segrega ao mesmo tempo nós temos os nossos problemas são as casas mais segregadas do país a grande parte está do outro lado da ponte minha casa minha vida está um palhaço maior parte da vida está do outro lado aliás uma pista que está sendo mercador por isso no periférico então acho que a cidade hoje mas também onde está o diverso as pequenas cidades também tem problemas dentro da fococa todo mundo fica aquela coisa dentro da cidade todo mundo está se perdendo e a cidade segundo o poeta Bodelec o homem se perde na grana em matos para a grande cidade e aí começa a ver o outro diverso com os meios povoados medievais não é? cidades quando um não se conhecia dos mesmos iguais então tinha uma cidade diversa e aí a palavra diversidade a cidade diversa que eu vou colocar então o estatuto da cidade foi uma conquista de um ele avançou grandemente nos direitos urbanos mas ainda está por lutar a questão de uma função social da propriedade da cidade que é o grande eixo central do estado de 2001 que está no Constituto de 88 mas o estatuto ainda não avançou no estatuto da cidade diversa para além de só se democrática dos direitos mas também de as pessoas expressarem no diverso e eu queria colocar aqui importante no sentido positivo que eu quero apresentar o nosso negativo da cidade a poética da diversidade esse livro é fantástico aqui esse livro é muito bonito mostrando o corpo diverso na cidade então você tem aqui os seus artistas colocando a diversidade da arte o corpo que é excluído na cidade e é que tem os artistas colocando a diversidade do corpo então e aí eu queria colocar aqui que o LGBT ontem eu fiquei muito feliz na verdade ampliado todos os drags estavam lá e tal assim quer dizer a cidade nega o corpo que é o corpo para a produção mas não o corpo para a individualidade corpo eu estou aqui com sua máxima dimensão o capitalismo quer usar o homem simplesmente como corpo máquina máquina de produção e aí o que é dizer que o LGBT na ponta é o que mais questiona isso quer dizer a questão de o corpo ser assumido em toda a sua dimensão então essa diversa diferente para todos que no urbanismo que nós temos arquiteto que é Zoraia nossa arquiteta né ele é salida não é isso quer dizer então essa ele é a produção ele hegemoniza tudo com o shopping o homem vive em shopping em caiolas em bolhas uma cidade que é entre uma bolha e outra é o nome da comunidade médica mas basta ver que como as teóricas franceses falam parece a ser uma rede de medievalização quer dizer você tem as fortificações entre uma fortificação e outra é a cidade interna de ninguém né quando todos importavam as mercadorias os caras exportavam entre uma cidade média e outra era uma insegurança total por isso que os dinos bancos para ficar segurado por usar com um monte de moedas entre uma cidade e outra o banco surgiu dessa forma então de novo nós estamos entre um shopping e outro a cidade não é de ninguém porque é eu vou para o meu shopping para a minha casa para o meu filho meu, meu, meu mas a cidade entre nós entre uma muralha e outra entre um bunker e outro nada que morre nós temos algumas reuniões sobre isso mas assim e mais a mulher da rua a mulher que viu a morte nas ruas e aí eu queria colocar uma pesquisa muito bonita que saiu na casa pública que já é uma agência jornalismo investigativo que é a arquiteta Tainá de Paula Negra e também não sou super é importante e o escritório chamado terceiro imagem que é falando da mulher que vive na cidade porque a cidade só é aquela que fica para os homens as mulheres muito ricas iam aqui no caso na praça 15 e saíram fazendo escravo presa no máximo nos domingos na igreja nos copos fechados a cidade barroca a mulher está em cima é um véu a mulher está sob um véu tinha uma muxarabia aqui você vê uma grade uma gaiola a mulher fica por trás ela tem o corpo escondido então é a última de sair dos homens no Rio de Janeiro igual na rua do ouvidor as mulheres ficam as homens estão escondidas nas suas casas ela aparecia nos domingos desaparecia então essa cidade que as marcas até hoje a escravatura os negros estão até hoje presos nos corpos nas periferias escravital continua mas também as mulheres também estão presas na cidade de Urba que a cidade noturna é pior à noite então para buscar emprego é um problema para sair à noite é um problema com tudo isso a cidade que exclui o que se ocorre como a GBT piora violência então no caso tem uma estatística não sei a pessoa que já falei um pouco que a cara sobre isso era cada 26 horas morre um agitamento em 23 horas morre um LGBT cada hora uma morte violenta aqui no nosso também um caso mais violento do país então nesse sentido eu queria colocar que a cidade pela negação primeira a situação negativa ela tem que combater até o fim a violência que exclui e o que é a GBT as mulheres mulheres negam pior ainda certo pessoas com deficiência são onde mete a cidade profundamente exclui uma cidade masculina violenta entendeu branca branca certo sempre não é por acaso que é importante na arquitetura como o museu os grandes arquitetos é uma arquitetura branca apolínea europeia com a lógica retilínea e racional do homem europeu não é por acaso um modo novo ele está nessa dimensão é o homem é o homem branco de um metro e treinta e dois mas nessa dimensão que mede toda a arquitetura os arquitetos da arquitetura medem pelo modulor que é um metro e treinta e dois nossa média aqui é um metro e setenta ou menos mas o modulor é o cêntrico branco então essa arquitetura está desconstruída falando do tempo por exemplo os arquitetos baianos na Bahia eles tem um movimento antes de fazer uma arquitetura negra para que a gente desconstrua isso mas eu mesmo dei aula de arquitetura há anos na arquitetura marroca por exemplo religiosa branca entendeu eu não lembro pode vir uma classe latinoamericana indígena negra mas ele tem anos dando a relação sobre isso do branco que está em mim ele foi formado foi o único negro nos anos setenta na escola de arquitetura do Rio Grande do Sul certo e a noite ele foi o cota ele foi o meu pé que viu o seu que eu era em escola particular marmarista religiosa então agora está em mim isso eu vou tirar isso aí ao longo do tempo então acho que é importante nesse sentido a cidade recorta a cidade porque no meio da questão negra a abordagem ainda é genérica há o fé daqui a União não por entidades comunitárias ela não aborda a questão etnia há muitos anos agora que ela começou a entrar mas assim é genérica os pobres os excluídos que é fundamental uma questão de classe mas é a raça e a diversidade e o gênero e os idosos as crianças isso ao fé que não venha agora que ela começa a entrar aos poucos mas também a própria entidade que representa o setor ela não aborda esse aspecto agora o pessoal o pé na porta começa a abrir essas temáticas diversas que são intrínsecas ao capitalismo ela é a forma de expressão da exploração do homem se expressa racialmente se expressa terra militar por quê? porque o homem vai ter um circuito depois de jogar fora com uma casca de laranja pobre não interessa não é? os idosos mas nada que exclui os idosos não é isso? a fase produtiva e agora com a reforma trabalhista piorou cada vez na retor da idade porque tem uma fila o cara mais jovem fora próximo não o cara calcula o cara vai levar como mudar depois de 40 anos fora então ela exclui em todos os sentidos agora eu queria inverter um pouco no sentido do inverso só para terminar lado positivo lado positivo topo concluído concluído vai dar junto concluído vai é o seguinte é assim aí o lado negativo é isso quer dizer como tem que fazer isso não o cara vai ter para comprar as denúncias porque aquele da Bahia aquele órgão da Bahia que é o melhor que tem que mais levanta estatísticas sobre isso vai ter que aprofundar isso como a recomendação colocou na reunião ampliada de ter uma espécie observatória da LGBT para pegar estatística eu acho que a estatística é maior que os anúncios não é os maiores não estão defensivos no momento enfim das mulheres experimentadas com a LGBT então colocar a denúncia nisso fazer um grande combate uma rede que foi colocada lá de luta contra as pessoas que colocam todos os ataques às LGBT e às mulheres com todos nós estamos nessa luz aí calcada mulher brasileira então essa é a ação a balança tinha o inverso que fala que coloca aqui também aqui artista que nós estamos agora aqui presente que é no estilo inverso como o Lefer falava é a cidade negativa mas também ela tem o potencial de uma construção de uma obra coletiva quando nós estamos lá agora com as ocupações a gente vai com os outros companheiros aquele pessoal está na alienação do cotidiano profundo alienante mas a falta de eles se acordarem é como se suspende o cotidiano que eles percebem e vão negociar com o prefeito igual para igual e falam em tom aqui não há profundidade de um ensinamento que nenhum livro vai dar vocês entenderam? e a hora de fazer formação política vem aquele momento quem está aqui está viu para ele ele suspende e aqui levanta a poeira que assenta na inércia ele assalta e diz aquele aqui de cima o Alvany aquele outro lá da Nova Esperança lá fora só acabou ele falando na frente ali e fala na maior dificuldade da comissão o cara dando uma aula explicando aí vem a síntese também do problema de Cristo nós mulheres temos sofrido isso aí é uma coisa que não tem lugar mesmo e é nesse momento esse mitocrate o que? o caráter revolucionário na sua entranha porque ele mexe em estruturas e pode ir para além do seu dor e do sofrimento ele pode vir olha o que a vasca ele vai para cá e isso vai fora ah, eu posso fazer isso ele vê a sua totalidade daquilo que está metido então eu quero te colocar que a cidade tem a intenção o inverso que ela é possível em construção coletiva entendeu na utopia da aparente alienação de quando você junta uma energia que é o caso das ocupações que são trans ocupações de unir lá eles viam potencial que ninguém para quatro tem a quarta do Contestado, que eles se juntam naquela força fantástica e empurram, e aí forçam o governante, que é o que eu acho. E eles dizem, opa, nós temos força aqui. Então, quero colocar aquela cidade, esse do inverso. Tanto a questão da diversidade dos corpos, que ela tem o potencial fantástico, o movimento artístico, eu acho fantástico, o ETC, não é isso? Um batalha, vai embora, eu acho que ele tem um lado inverso. Não é a nossa artista aqui. Ele é um campo também para poder comunicar as pessoas, tudo juntas. Olha o campo, jardim, esse que é o nosso, cara, para a gente formar, dar a mensagem de que é possível transformar a partir da cidade. Você entendeu? Então, nós temos que ter uma mensagem, cara, também inversa. O LGBT tem a coragem de se expor à sua sexualidade até o fim, ainda que o mata, ainda que o calem, o tempo em calar. Isso que eu quero colocar aqui. Eu acho que esse é o lado do potencial, que para mim é esse, esse ser humano, tem muito mais condições de mostrar a democracia profunda do que os que são brancos, etc. São, enfim, os que estão melhor acomodados e incluídos. São uma bolha de conforto. Não precisa do Estado, basicamente. Não precisa, exatamente isso. Então, esses que estão aí, eu acho que tem o potencial, é por isso que começar a revolução na cidade. Então, queria colocar aqui. Os artistas, então, nem falar, tá? Que do seu gesto, dispensa qualquer palavra. Então, quero colocar o lado bem positivo, mas colocar para cima, não só para ver a estatística negativa, eu concordo, a exclusão e tal, que é fundamental, e coloquei para cima da repressão, mas lado positivo também, desses que você acompanha lá, da mulher. Por isso que eu digo, até aquele movimento das mulheres, aquela massa de mulheres caindo pela equipe, a gente encheu as luzes, eu olhei assim, ó. Uh, cara! Oito M, né? Oito M, oito M. E parecia? Pô, parece que o mundo inverteu a cabeça para baixo, voltou para o ponto da cabeça. Bum! Que é o travesti do inverso. Você viu o mundo pelo inverso, que é ela, ela que a mulher aparece e ela que gera, ela que transforma, mas ela vê se ela está invertida, se conduz pelo homem branco. Então, acho que essa inversão, nós temos exercício com os artistas da visibilidade positiva, não só negativo. Então, e que talvez o homem fosse, como é que você falou? A contenção, a contenção. O homem sempre acha que tem alguma coisa a perder. Não, acho que tem alguma coisa a perder, exatamente. Na prática, o histórico de papéis acumulados entre homens e mulheres, o que é ser homem e o que é ser mulher, deu aos homens, né? Nesse processo histórico, privilégios antagônicos aos das mulheres. Então, eu acho que, assim, não estou falando individualmente, né? Tu, ou Nino, ou Clécio, né? O Vitor, eu não falo que a gente está dentro daí de uma outra margem, mas... Mas mesmo assim, mesmo assim, tem os mesmos privilégios. É... Um privilégio acima do das mulheres. Então, há, sim, o medo de se perder coisas, né? De se perder espaço. Por que que a gente demora tanto, ou demorou tanto no Brasil pra se discutir cotas pra mulheres nos partidos políticos, né? Por que que nós temos hoje apenas 10% de mulheres representadas no Congresso Nacional, né? Por que que não foi aprovado no Congresso Nacional, na reforma, na micro reforma eleitoral, a garantia de, no mínimo, 15% de cadeiras pra mulheres, né? Num Congresso formado majoritariamente por homens, é, os homens perderam o espaço de poder, né? O que não significa, não significaria os homens perderem na prática direitos ou deveres ou garantias, né? Tem lá a frase no meu computador, quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Não retrocede no sentido de direitos, né? Porque quando a gente pensa a cidade, a sociedade, pela ótica dos indivíduos que estão à margem, não significa tirar direitos daqueles que já têm. Se eu penso a cidade por essa ótica, se eu melhoro a cidade, o espaço urbano, do ponto de vista das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBT, das pessoas com deficiência, né? Eu não tô tirando o direito de ir e vir dos outros sujeitos, né? E daí, voltando um pouco atrás lá na reflexão filosófica do livro, a sociedade não foi sempre assim, né? Uma sociedade normativa do ponto de vista da cor, do gênero e da orientação sexual. Ela é uma sociedade marcada pelo corpo útil, né? Da sociedade capitalista. A sociedade capitalista diz qual corpo vai ser útil pra essa sociedade, né? que é o corpo masculino, né? O corpo masculino heterossexual, que vai reproduzir mão de obra, né? O corpo masculino heterossexual, cristão, que vai manter o acúmulo da riqueza dessa sociedade capitalista em torno de um casamento, de padrões de uma família. Tudo que vai fugir a essa regra, começa a ser estereotipado. Então, a mulher, ela é legada só ao espaço da casa, os homossexuais são transgressores dessa família, ou desse, né? Da reprodução de uma mão de obra e começa toda a exclusão. A questão racial, esse período que eu vivi, que eu passei um tempo agora datado lá em Portugal, a questão do racismo a gente percebe como é diferente, de fato, nos países que foram colônia, né? que escravizaram mão de obra negra, a divina de África, né? Não são escravos, são corpos escravizados, do que é discutido como racismo na Europa, né? Lá tem um debate muito mais ligado. O racismo, ele é ligado à nacionalidade, né? Então, aos ciganos, aos mouros no sul da Espanha, aos africanos também, aos romenos, né? Então, o racismo lá até tem muito, muitas... Tem um núcleo de mulheres negras na Universidade de Lisboa discutindo racismo do ponto de vista da América Latina, porque é um outro debate, né? Que lá há muita dificuldade em se fazer também em relação às pessoas de origem africana, por mais que lá tenham também, né? Tenham tido as colônias africanas e tudo mais. Então, eu queria fazer um pouco essa reflexão de que nós, mulheres negras, homossexuais, passamos a ser corpos estigmatizados num recorte histórico muito bem definido, né? Dessa sociedade capitalista. E daí, como bem disse o Lino, a cidade é essa máquina do capitalismo que, ao mesmo tempo que exclui, ela pode ter o potencial, sim, né? Mas, em regra, não. Ela é pensada pra manter essa normativa, pra manter essa regra. O espaço público delimitado a determinados sujeitos, né? Hostil a determinados sujeitos. E quem, de fato, por esses padrões, né? O que é o homem ideal? O homem ideal é aquele que vai pra política, aquele que prover a família, aquele varão, né? A mulher é aquela que cuida da casa, do filho, do idoso, da pessoa com deficiência, né? Que leva e busca os filhos da escola. E, se a gente for pensar, quem, de fato, como se diz, mobiliza ou vivencia a cidade, de fato, na reprodução desses papéis, são as mulheres. Por isso que a gente fala, se a gente pensar a cidade do ponto de vista das mulheres, a gente não vai ter nenhum retrocesso, né? Até esses dias lá, a gente tava discutindo na Câmara o requerimento do Afrânio. O Afrânio levou um requerimento pra Câmara, que veio do debate da redução do óleo diesel, né? Reduziu lá 46 centavos o óleo diesel. O Afrânio propôs um requerimento pra fazer a revisão da tarifa de ônibus, já que o diesel tinha reduzido e teve todo um debate, uma leitura do contrato, que o Jean tinha que fazer isso. E daí, o Pedrão usou a tribuna e falou, mas se vocês forem perceber, pra defender o requerimento, né? Temos, sim, que revisar a tarifa, porque o trabalhador vem pra cidade de manhã e volta pra casa, duas passagens, 8,40, isso na mesa do salário dele. Ele tava de novo reproduzindo a vida útil da cidade do cidadão que só usa o transporte pro trabalho. Agora, a mulher que acorda cedo leva o filho na escola, né? Usa uma passagem dela e a do filho. Aí, depois, ela vai da escola do filho e vem pro centro trabalhar. Já é mais uma passagem. Se ela tem que fazer uma consulta, no meio da tarde, já é mais uma passagem. E aí, ela busca o filho de novo e volta pra casa. Já são sete passagens de ônibus fora as compras do supermercado, né? A mãe dela tem que visitar. Então, assim, o legislador tem que pensar uma outra lógica, que não só a lógica do capital, do sujeito que trabalha. É pendular. É pendular, só vai e volta pro trabalho, né? E é a mulher que tá fazendo, na maioria das vezes, não exclusivamente, mas na maioria das vezes, e sobretudo a mulher na periferia, né? Um pouco que não tem ônibus, né? Tem poucos horários de ônibus. Então, acho que é importante, sim, e daí o ganho pra uma cidade é quando os legisladores conseguem pensar, ou o executivo, conseguem pensar essa outra lógica, né? Eu defendo que, sim, é importante que vários grupos sejam representados. Acho importantíssimo, e sou defensor, de que temos que ter mais mulheres na política, mais negras e negros na política, mais homossexuais na política, mais pessoas com deficiência na política, ocupando e se representando, mas é um desafio também entender que garantir direitos humanos, debater o racismo, debater a homofobia, debater o machismo, não é só um papel do sujeito que sofre a violência, né? Afinal de contas, a homofobia que eu sofro não é culpa minha, é culpa de uma sociedade heteropatriarcal que me oprime, né? O machismo que nos afeta não é culpa nós, a mulher, são dos homens machistas. O racismo não é culpa do negro, né? Então, o debate, o diálogo tem que ser sempre entre esses sujeitos, para que o outro entenda a alteridade que nos afeta, né? Por isso que... Por isso, não é coincidência que os partidos de esquerda sejam, talvez, os mais sensíveis a determinadas pautas, né? Ontem, na nossa reunião ampliada com o movimento de população de rua. Eu estou lá como LGBT, como, né, para demandar essas pautas, mas, sem dúvida nenhuma, as duas oportunidades que eu tive de fazer uma reunião com o movimento de população de rua, em situação de rua, foram os dois momentos que eu mais me emocionei e que eu mais criei reflexão sobre mim enquanto sujeito individual, sujeito coletivo, político, cinco minutos. Porque é uma realidade... Eu conheço muito bem a minha realidade, mas eu não conheço aquela realidade. Agora, se sensibilizar com a realidade do outro é muito mais difícil, né? Quando eles estavam lá ontem e vem um delegado dizer que está lá, que a gente, né, provavelmente para mim, para o CAE, para outras pessoas, vocês têm que ir para as ruas e sentir o cheiro das ruas, né? Sentir a violência das ruas. É muito fácil dizer que o cheiro das ruas é esse cheiro daí, quando o cheiro das ruas, eu falei ontem, o cheiro das ruas é o cheiro do descaso do serviço público em relação a essa população. Poderiam lavar, né, ao menos. É o cheiro da moral do povo. É o cheiro da moral do povo. Está gravado ou não? Está gravado, foi transmitido ao vivo. Meu Deus! O cheiro das ruas é o cheiro do descaso do serviço público. Foi o que eu disse hoje para o pessoal que está limpando as ruas aí, ó. O cheiro das ruas é não ter banheiro público. E não é só para a população em situação de rua. Uma cidade que se prevê, uma cidade turística, e não tem banheiro público em nenhum lugar do centro da cidade ou até nas praias. São problemas não banheiros nessas cidades. É, ninguém aguenta, né? Inclusive para os trais trabalhadores. Tem que pagar tudo? Acontando a distribuição do ônibus. Mas mesmo pronto. O turismo, o cidadão de uma cidade turística, ser um turista na cidade é um luxo. Depois a conta que eu fiz lá na tribuna também, uma família de cinco pessoas, para ir e voltar da praia com 4,20, é no mínimo 50 reais que aquela família... E 50 reais ganham um salário mínimo? É. E 50 reais para quem ganha um salário mínimo? É uma fortuna. É uma fortuna. Uma cidade que no sábado e domingo, que é o único dia que o trabalhador tem para ir para a praia, os ônibus são reduzidos pela metade. E quem chefia essas famílias que não têm direito a usar essa cidade? Muito fortemente as mulheres também. Não é à toa que as gays, quinta-feira lá, entrou abismada que estavam entrando na prefeitura, como eu disse. Porque a política se afasta desse sujeito. A capital é gay-friendly, amiga dos gays, mas dos gays turistas que consomem Jurerê Internacional, que consomem a Givago, que consomem aqui a Conca. Não é amigo ou amiga do menino afeminado que está lá no morro e que vem para o centro da cidade e apanha aqui no centro da cidade. A nossa cidade não é construída para o cidadão coronapolitano. Vocês vivenciam isso há anos aqui e discutem isso. Que direitos humanos têm essa mulher lá do alto da caieira que vê os seus filhos ficarem lá numa sexta-feira à noite, com o gás da quimogênio jogado em cima das crianças? Que criança é essa que vai crescer? Que criança é essa que vê a sua mãe apanhada do pai, que se alcooliza para fugir também de uma situação toda de vulnerabilidade social e não se discute isso com essa criança, com essa mulher e tal? Então, sim, eu acho que é importante a gente pensar a cidade por essa outra ótica, um potencial transgressor, revolucionário da cidade, é tentar fazer com que nós cada vez mais pensamos no espaço público dessa forma. Quando e como a gente vai pensar? Eu acho que a gente tem que usar mais o próprio espaço público. Quando você foi embora, fez-se noite... Aline, eu gostaria de te perguntar um negócio. A respeito do... quando a campanha que tu fizeste como candidato a vereador, você falou para os colegas que você daria a oportunidade de... das pessoas assumirem a sufrência? Ou não? Foi combinado? Foi combinado o rodízio? Foi? É um debate que conversamos antes. Então, eu quero parabenizar o trabalho, o teu trabalho juntamente com todos os teus colegas, porque você prometeu e está cumprindo. Isso é muito bonito. Se você falou que isso aí ia acontecer e realmente está fazendo, eu te parabenizo muito pela tua transparência e pela democracia que realmente está sendo fortalecida, né? Isso é muito bom. Tá bom? E estou gostando de estar aqui junto ouvindo toda essa palavra maravilhosa. Isso tudo é engrandecedor, né? E tudo é motivo para a gente aprender mais, né? E tem dados bizarros, né? Um deles que a gente até destacou lá na Câmara nesse mês é, por exemplo, Santa Catarina, que se diz um Estado que não tem negros, no entanto, aumentou em 80% a violência contra negros no Estado. E o positivo não se vê, né? Ou seja, não aumentou 80% de emprego para negros, não aumentou, né? A violência contra negros aumentou 80% no Estado que não tem negros. Isso é bem grave. Esse mesmo mapa mostra que 24% dos estupros a crianças de 0 a 13 anos é cometido por pais ou padrastos, o que gera muitas vezes gravidez que leva ao aborto. Que, né? Que pode levar ao aborto. Se as famílias, se as próprias famílias permitirem, porque ainda tem mais. Exato. As próprias famílias não permitem. as famílias não permitem. Ou conhecidas. Então, a família tradicional brasileira, ou essa força da família tradicional brasileira, ela é responsável por 50% dos estupros de 0 a 29 anos, né? E daí, não só em relação a meninas, porque tem meninos que só tem estupro também. E daí, só para dar um exemplo, quando o Victor estava falando da questão da política, da questão da nova ordem da política, para a gente ver como que o Estado, ao desenhar a política, e daí já cabe aqui para o nosso deputado federal, ao desenhar, por exemplo, a política de garantia ao pré-natal, né? A política diz que é garantida a toda mulher o direito ao pré-natal gratuito no SUS. A toda mulher. O que a sociedade entende como mulher? Um corpo com vagina, etc. Só que toda a discussão da transexualidade que a gente debate põe por terra algumas coisas. Por exemplo, se sujeitos que são homens trans, homens trans, ou seja, nascem com uma vagina, com um útero, com seios e tal, mas têm uma identidade de gênero masculino, ou seja, são homens trans, passíveis de engravidar por opção ou, muitas vezes, por estupro corretivo de irmãos, de pais, etc. São homens que reivindicam o direito de homem, de ser chamado como homens, mas não teria, portanto, uma vez garantido agora o seu direito de rever na certidão de nascimento, inclusive, o seu sexo e o seu nome, não teria garantido o pré-natal na política do SUS, porque são homens. E a política diz, a política não diz corpos com útero, a política diz mulheres. Então toda a política, e aí vários exemplos que a gente poderia dar, ela é generificada, tem gênero. Deputado federal, temos muito que mudar lá. Então, dentro da lógica hétero, cis, branca, de classe média ou de elite, porque todo tipo de pensamento, por exemplo, da lógica do SUS, nunca se para para pensar do tipo, ah, a gente vai garantir o pré-natal a toda mulher. Que pré-natal é esse? Qual o pré-natal que é garantido a ela? É garantido a ela que ela vai ser violentada institucionalmente toda vez que ela vai fazer um ultrassom? É garantido a ela que o médico vai fazer perguntas indiscretas a respeito da sexualidade dela, ou da vida sexual dela, do porquê que ela está grávida ou deixa de estar? Não é pensado como que essa lógica de Estado vai ser colocada. Sempre essa lógica é imposta pela porporeidade do homem branco cis, né? Então, ele é caro, caro e ineficiente. Vocês são vereadores, ele é caro. E daí, ele deveria ser gratuito. E teria que ser bancado por quem? Pelo usuário do automóvel. O usuário do automóvel, o automóvel, cada um quilômetro que a gente anda de automóvel, ele derrete um quilograma de gelo. Uma coisa absurda se fabricar, hoje em dia, um automóvel movido a combustível fóssil. Isso é uma coisa assim... Quem anda de automóvel e fica pensando nisso? Ele está derretendo. Eu andei 20 quilômetros. Eu derreti 20 quilos de gelo para vir de casa até aqui. Então, teria que ser bancado pelo automóvel para o caro do automóvel passar a não usar... Ah, é R$ 5,00 um litro de gasolina? Que vá para R$ 6,00, R$ 7,00. Mas tem a opção de transporte gratuito. Eficiente? De qualidade. De qualidade. Talvez o metrô teria que ser metrô. Porque parece assim que não dá para viver sem automóvel. Parece que não dá, né? Ela está falando. Parece que não dá para viver. Não tem como viver sem ir a pulmão, eu preciso disso. E agora, eu e a Martina, a gente tem feito umas viagens aí... O momento da vida nos permite... E a primeira coisa, a gente vai para a Europa, não vamos andar de carro, nem de tacos. Andando só de trem e metrô. Totalmente possível. Tu vai em todos os lugares da cidade. De uma cidade para a outra, tu vai de trem. Então, porque tem esse país, né? O transporte ainda de ônibus nas cidades, não tem metrô. E o quanto tem, são os povos, as povas vinhas. E uma crítica grande na Europa em relação à cidade. A cidade, aqueles centros históricos estão virando shopping center aberto. Ou seja, eles estão tirando aquela população, os moradores, que fica caro. Que vem muito comércio, muito restaurante, bares, essa coisa toda. Muito turismo. E ficam tirando os moradores. Isso tem que ter cuidado. Isso pode acontecer por aqui também. Limpa as aulas centrais. As aulas centrais hoje estão abandonadas. Ninguém frequenta mais. Tem medo. Limpa. Tira esses moradores, faz comércio, lojas, grifes, coisas muito únicamente. E tira as pessoas das empresárias. E coloca quem? Empresários. Os empresários. E algumas dessas ruas eram ruas de lojas de grife, que era pro rico frequentar. Então, é uma coisa assim, tu via que tem tranças nas ruas e que conforme, se tu tivesse um perfil que se desconfiasse, essas pessoas poderiam ser revistas no que tinha dentro da mochila. Então, isso cuidado a gente tem que ter, porque é uma tendência realmente. Esses centros, esses espaços serem tirados das pessoas mais simples e elas serem colocadas cada vez para espaços mais distantes. E, tipo assim, ocupar as partes nobres, né, pro rico. Daí, esse espaço já está totalmente preenchido. O lojas de shopping, enfim, praças. Aí, o pobre que foi tocado pra esse bairro ao lado, ele vai ter que sair de novo, porque agora eles vão ter que ocupar esse outro espaço. Tipo assim, Florianópolis, daí talvez não tenha mais espaço, daí vai pra Palhosa. Aí vai chegar o momento em que Palhosa vai ficar numa área nobre e o pobre vai ter que também sair de Palhosa. E assim vai e ele vai ter que estar sempre indo mais pra direto. Também é uma coisa muito importante, porque quando tu vê os espaços públicos, eles estão sendo retirados dos pobres. E a única coisa que tem de espaço público vai começar a ser... Assim, é pro rico, né, porque tem lugares que o pobre não vai poder mais entrar. Então, esses espaços públicos, a gente tem que ter... a esquerda tem que estar muito de olho nisso, porque vão começar a tirar esses espaços nossos, né. E aí a gente começou parando pra assistir o Tiago de Rua. E tinha, gente, o enfoque pro nosso lado. Tinha um enfoque que, por trás, a gente percebia na fala que defendia a democracia, defendia o mundo. Então assim, ó, não precisa ser uma coisa tão declarada como se for ocupar os espaços nessas comunidades, né. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que repensar e temos que ocupar. Enquanto... Vamos tirar em tudo, né, a gente tem que rever isso aí. E é urgente. E isso é a Mari que entende bem, né. Então, vamos dar uns minutos de fala pra vocês dois, pro fechamento. E já, adiante mão, a gente agradece, né, a presença de todas e todos... Ou melhor, de todas e que vocês, homens, se sintam contemplados. De todas as pessoas. De todas as pessoas. De todas as pessoas. Uma pauta que eu vou colocar aqui, que eu contei, né, de parques, é essa mobilidade urbana. Bom, esse assunto tá dentro da cidade, mas a gente tá com eixo também pra debater esse assunto, que é a nossa pauta, a nossa pauta, a nossa pauta, né, tá, também é nacional. Isso é uma mobilidade urbana, a cidade, a gente, a habitação, o aspecto de quilombola, também, né, paílina, né. Todas elas, meio ambiente, são racionais, né. Então tem um ponto aí, a ponta, né, que eu vou usar pra... Que é um ponto central pra nós estruturante, né. Então, hoje eu faço parte do deembro da comunidade urbana da Universidade Federal, tem uma proposta pra região metropolitana. Então não dá tempo de discutir aqui, mas só pra levantar o que vocês estão levantando, de fato, é um clama. Nós temos que direção a 3x0. Pra isso? Ah, 3x0. 3x0. Nós temos que direção a isso. O governo passa o dinheiro pra levantar isso, né. Há uma capacidade colocada nessa questão. O negócio de Suzane, o Tatei, tem que fazer, a gente tem que dizer brasileiro, né. O domingo pegou a ordem pra levantar isso, enfim. Mas, assim, tem que pensar a estratégia pra fazer isso. O modelo pessoal, não sei desse cabelo mesmo, o sinal de semana é gratuito. Domingo. Já tá pintando a ideia... Mas que não resolve. É. Porque onera quem paga durante a semana. É, mas aí... Aliás, duas semanas, nem tem coisa. Você paga duas vezes. Eu vou levantar agora. Ah, é. Tem certeza que não suem tanto. Se não atacar mais valendo urbana, nós continuamos ordenando os carros, né. Os usuários vão pagando também. Então, o último sistema é metinato, metinato, tributário, fundiário, mobiliário. Então, o IPT progressivo, o custo liberário paga muito pouco. É na água, no esgoto, enfim, né. Na localização prevejada, nas cidades de Paulo. Pessoalmente, em peso é muito baixo. O custoamento da população. Então, tem que atacar o setor mobilário. Que é o fundo de mobilário. Não adianta. Isso é a questão do risco também, né. Então, a questão... Senão, você... A população paga pra outra. Fica assim, né. Pensei também nas mulheres. Acho que mulheres... Exatamente na questão da proporcionalidade. A mulher coloca muito mais do do homem, nesse caso. Então, eu devia ter... Pagar a metade da tarifa. Podia ser. Mas, assim... Então, são situações... Não tem a tarifa social, né. São os níveis. São os suicidados. Mas, nós temos que enfrentar o problema. E, aqui, é muito violento. Aqui, o Superman Caribe. Ele toma conta da cidade. Ele toma conta das arquiteturas todas, né. Não interessa isso. Entendeu? Ele não quer, quer saber. Entendeu? Então, a questão é a mais-valia. Ele tem que atacar. Ele só vai ter um problema que está sendo. Como fazer isso? Não sei. Só aquela luta urbana que está acontecendo. As ocupações... É um grito. Então, deu. O cara vai saber. Eu vou com o pai e pronto. Entendeu? Então, tem mais uma discussão que não é aqui, mas... Aqui, a direção é a empresa que fala de transporte. Que é pra valer. Que está o pai que não gosta de valer. A pessoa se esconde. Atrás da pênis, né. Bom, então, é um tema insoluto. Quase que glória. Enfim, da cidade que é tomada pelo colofone. Mas, eu acho que é um debate simples. Tem que nessa direção. É forçando. Colocar uma transitória direção. Ela vai fazer. Já aprende tudo. Ela aprende isso aí, né. Se mesmo. Porque é uma estratégia. Nazareno. Com as partes da Asso Nacional de Transportes. Também um grande estando nessa área. Mas, eu acho que todas as lutas tem que ter colocado em direção. Os demais pontos, assim, que vieram colocar. Tudo embaixo da rua. O ETC já fez uma tanta belíssima. O entroncamento da Trajano. O Aéton Schmidt. E fizeram um círculo. E debateram. O pessoal passando isso. Estão debatendo. Nós tivemos uma ideia dos percursos também. Que nós não avançamos. Nós andamos com a cidade. E debatemos. O Partido faz também. Mandar deles na rua. E eu acho que é legal. Colocar o governo Lula ali nas quintas. Um painel. Colocando a estatística que levou ao governo Lula. Como é que avançou estatisticamente. Eu acho que é uma bela ideia. Essa de nós aproveitar. O debate na rua. Eu acho que é fantástica a ideia. Vamos aplicar ainda um ponto antes. Se deve ser, é ótimo. Mas é isso. Eu acho que a gente não chamou atenção para uma coisa. que para mim é muito importante. Que nós somos dois pré-candidatos na região metropolitana de Florianópolis. Nós somos candidaturas de Florianópolis. Da capital. Que é uma característica que o PT de Santa Catarina há muito tempo não tem exitosamente candidatos eleitos. vindos da região metropolitana. E o debate que se reflete na região metropolitana é o espelho, muitas vezes, dos conflitos do Estado todo. A gente está lidando de forma concentrada com vários conflitos que estão dados no Estado inteiro. Por mais diverso que seja o Estado a âmbito econômico, regional, cultural, de relevo, de tudo. Eu acho que aqui... E uma coisa é Florianópolis. Uma coisa é aqui na ilha. Passou a ponte. Nós temos realidades completamente diferentes. Se a gente vai para Santo Amaro de Iperatriz. Se a gente... Da ponte para lá, para o sul, é uma realidade. Da ponte para o norte, é outra realidade. A gente não pode dizer que Santo Amaro, Palhoce, etc. É a mesma realidade de Iguaçu, Itapema e Tijucas. É outra coisa. Está tudo aqui no nosso entorno. E acho que isso que o Lino colocou, não lembro quem falou da questão do transporte, mas mediou aqui. Desde que eu estou aqui, não faz assim tanto tempo, mas o debate do transporte na região metropolitana é sempre um calo no sapato dos debates políticos. A questão de só termos uma entrada na ilha, a questão de não aproveitarmos as nossas potencialidades de outros modais, não só de bicicletas e tal, mas aquáticos também. E talvez a falta de lideranças da esquerda daqui entraram também nesse debate. porque as lideranças da direita estão vinculadas justamente com os empresários, tanto do setor imobiliário quanto do setor de transporte desses consórcios aí. Então, talvez seja interessante a gente incluir nos nossos debates, rearticular de forma responsável esse debate dos modais na região metropolitana. E daí vem tudo que a gente conversou desde o início, da questão da mulher, da questão do estudante, da questão... Por exemplo, a demanda que eu estava falando, que o João de Paula trouxe para a gente ali, um requerimento, um ofício para o prefeito. Existe aquela carteirinha ou aquela legislação nacional de que pessoas com deficiência têm gratuidade no transporte intermunicipal. Existem muitas pessoas com deficiência e pessoas cegas de Palhoça que utilizam a SIC ali no Monte Verde. Ele usa o ônibus de Palhoça até Florianópolis com gratuidade pela carteirinha intermunicipal. Mas como ele não é de Florianópolis, ele não tem a carteirinha de gratuidade do consórcio Fênix e tem que pagar até chegar lá. Então, é uma... Ele vem e não volta. Ou ele chega até o de 100 e tem que bancar a chegada até o Monte Verde. Não integra essa política. Não integra a política. Isso é uma questão estatual, metropolitana, federal... Não, não é relação. Mas é assim, é de como me integra isso. Ou seja, o contrato do consórcio Fênix não prevê isso. Ou então, a carteirinha social não faz isso. É importante. Então, acho que são coisas para... Essa é a minha, né? Então, rapidamente, assim, em relação... De fato, tem que ter os microfônicos, né? Para contração nas quatro rodas, sobre os microfones, né? Tem essas notações... Foi a Ana que falou, né? É que o Fênix... É que o Fênix... Ele ingestou, né? Porque eu estou naquela citação discutindo. Na citação, tinha 40 pessoas para falar. Então, quando não tiveram encaminhamento. E aquela citação, que é o Ministério Público para cima, dá para se ativar aqui, lá. O Ministério Público, lá pelo Ministério Público. Quer dizer, aqui não encaminhou. Porque aquela citação era para ter debatido com a sociedade, onde aparecia em todos os detalhes. Mas a Fênix se convola e ela não quer saber. Ela simplifica as leis e tchau. Mas, assim, tem que, exatamente, final de semana... Fazer com os bônus, por exemplo. Todos os bônus, né? Elas querem, por exemplo, o planeta Atlântico. Por exemplo. Não dá. Só o filho e o papai branco dá para levar. Eu já tive teatro, já. Eu levava um montão dos shows. Está vendo? Para ter uma ideia. Mas tem que ter uma brinadão entre. Grande, claro. Para poder... Para ter o direito da cidade abertamente. Para todas as direções. Então, esse tipo não tem. Então, esse debate está explodindo ali. Que é a questão, né? Por acaso, a maior parte da mobilidade humana. É o serviço pago à vista antecipada. De todos. Para ter acesso à cidade. Então, acho que, de fato, essa é uma falta urgentíssima. Não é por acaso que o MPL colocou isso, né? Então, pode pegar a força. Tem que discutir nos mongos. Tem que ir lá e discutir com ele lá. Então, essa falta é central para nós, dentro da cidade. Para ter acesso a quê? A saúde, a educação, lazer, espaços públicos. Tudo, né? O MPL tem. O MPL tem. O MPL tem um circuito. Um circuito político. Um circuito de acesso à biblioteca. Então, você vai... Qual é o que chama aqui? O MPL tem uma loja de nele? É fenomenal. O MPL tem uma loja de nele? O MPL tem um circuito. O MPL tem um circuito de transporte. O MPL tem um circuito de transporte. O MPL tem um circuito de transporte. O MPL tem um circuito de transporte, que é o painel solar. A sua operação no Gê-Bur, com a Letro Sul, na Brasília da Provinha, tem micro-ônegos, como tem o painel solar, com o painel solar. O valor do seu corpo passa, com a figura da Polo. Sobre tirar saída da matriz. E os trabalhadores, na Letro Sul, na Grande Bacia, deixam os carros em casa. Então, isso é um ponto importante, também, de mudar a matriz e, ao soco, estimulando o custo do carro. Mas nós vamos discutir aqui, fazer um debate, que nós temos que fazer assim, o seu modal, metropolitano, de pré-vetrona, no grande erro, da BR-101, enfim. Tem umas que são mais amplas, vamos dar um cabe aqui, vamos fazer um debate, só sobre a mobilidade urbana intermodal, né? Transporte marido, que nos acusam, nós, de ser um desconto, porque não sai marido. Mas a gente coloca marido em qualquer ponto, em qualquer lugar, sabe que é complicado. Nas microesferas e nas macrosferas. Na microesfera, quando eu, o homem branco, oprimo a mulher negra, oprimo o homem negro, oprimo a mulher, ou, na lógica macro, quando os Estados Unidos invadem o Iraque para pegar petróleo, e, né? Por aí vai. Então, eu acredito, eu honestamente acredito que a gente precisa, é uma necessidade de sobrevivência da espécie, que a lógica, ela, que a lógica de funcionamento da nossa sociedade, de pensamento do Estado, de pensamento de como a gente vive, ela, ela, ela tem que deixar de ser masculina. Os homens precisam, sabe? A gente, é, tá no poder há 10 mil anos e a gente só fez merda. Deu. Entendeu? Chega, a gente só fez merda. Até agora, os homens só fizeram merda, entendeu? Vamos parar pra vocês decerem. Tipo assim, sabe? É, e aí, assim, eu acho que é, que é, e tem uma questão que é assim, ó, eu até coloquei na, na minha fala lá, na reunião ampliada, que eu participei, que é assim, ó, quando a gente pensa em Estado, a gente pensa em política institucional estatal, né? Através da disputa de eleições e coisas do tipo, a gente não tem que estar preocupado com o direito de quem já tem direito. O Estado não existe pra garantir a sobrevivência, a vida ou a realidade de vida de alguém que tá em direito internacional. Ele tem capital suficiente pra construir uma fortaleza em volta dele. O Estado, ele existe, ele, né, supostamente existe, pra garantir a sobrevivência justamente daquela pessoa que faz o cheiro da cidade ficar insuportável. Né? É, e só uma questão que eu tenho que colocar no final assim, ó, pra mim, o odysse tem que ser regimental no Partido dos Trabalhadores. Eu acredito que todos os mandatos do Partido dos Trabalhadores tem que impor regimento do Partido Nacional em todos os mandatos do Partido dos Trabalhadores que sejam proporcionais ou o codício tem que ser estabelecido como regra pétrea. E a gente vai fazer a semana da valorização da raça negra, que é o dia da consciência negra, que é o dia 20 de novembro. Então, já fiz um contato legal com ele, já convidei ele até pra ele vir na festa. Ele já se ofereceu até pra tocar, lá na palinha, sabe? É que nem digo assim, tava conversando com ele, ele sendo educador negro também. Eu faço parte também da Marte. Então, o nosso trabalho é fazer um trabalho de valorização das mulheres negras. É que nem sábado na nossa reunião das mulheres do PT. Eu contei, eu disse, meu Deus, mas cadê as mulheres negras do nosso partido? Cadê as mulheres negras do nosso partido? E na hora, pra representar na mesa, cadê as mulheres negras ali? Não tinha, sabe? Então, isso aí é que nem digo assim. A gente sempre fala, ah, é o partido que mais criou. Não concordo, foi feita a cota. É que nem digo assim, pra mim, acho que é um dos projetos mais bonitos. Foi criada a cota, tudo dá oportunidade. Na nossa juventude, porque, como eu digo, eu comecei a trabalhar com 3 anos. Eu com 10 anos já era babá no interior. E hoje em dia, indo no interior, ainda as crianças, ela tá indo como trabalhadoras do México. E como que, como eu digo assim, a gente dentro da capital. Eu que subo um morro. Muitas vezes, esses dias, eu fui no banco, olhei a mulher quase da minha idade, com 43 anos, pra não saber nem ler e escrever. Então, a gente só diz, ai, a gente tem que unificar, a gente tem que fazer tudo. Mas a gente não vai. Eu digo pra ti, eu moro, sempre tô no morro, eu venho aqui no Monte Serra. Hoje eu tava aqui no Monte Serra. Mas no morro, na minha comunidade, já faz o quê? Uns 5 meses que eu não subo. É, por isso que eu digo, a gente olha pela gente, né? A gente diz assim, a gente se preocupa lá na base, lá na frente, os nossos que estão no nosso redor. Eu acho que a primeira organização que a gente tem que fazer é o que tá próximo da gente. Então, agora eu voltei, já conversei com o diretor da escola, né? E até depois, assim, acho que vocês também podem estar lhe ajudando. A Vânia, que é uma artista, a Naga, a Zoraia. Pra gente estar construindo essa semana, da cultura ápia, pra fazer um trabalho forte. E pra gente, daí sim, já fazemos ela. Aquele trabalho formiguinha, com essa juventude, pra depois a gente tá trazendo eles pro nosso lado. Se a gente olhar a nossa juventude também dentro do nosso partido, tá elitizado. Infelizmente, nosso partido tá muito elitizado. Eu não vejo mais assim os mesmos de sempre das comunidades. É os mesmos de sempre que estão ali. Eu não vejo uma liderança nova de comunidade. Nas nossas reuniões. Sabe, eu acho que nem digo assim, me preocupo. Se a maioria dessa parte social foi partida dos trabalhadores que criou. Eu adoro, assim, o trabalho do nosso vereador. Que ele tá em tudo. Sempre encontro com ele, ele sempre correndo. Mas daí é só ele. E o restante? Adoro o trabalho da Carla também, né? Porque eu gosto que a carrinha já há quantos anos, né, Carla? Concei muito a gente indo, participando. Acho assim que ela tá acima da média. Só que a gente tem que agregar e olhar também. Mais pra nossa base. Não é aqueles que estão elitizados. Mas a base, os mais simples, os analfabetos. Daqueles que não vêm porque não tem uma roupinha boa. Acho que uma pessoa que não tem um sapatinho montuacho que vem da Analeza que não entra. Não vai. Então eu utilizo um ônibus, bicicleta, minhas pernas e o dedo pra pedir carona. É assim que eu me transporto nessa cidade. E nos finais de semana, é isso assim, a gente não pode fazer um rolê. Se você não tem um amigo que não tem carro, que você vai partilhar ali a gasolina, você não faz um rolê. Porque é um estresse. Hoje eu tava vindo pra cá, quando eu cheguei no ponto perdi o ônibus. Eu fiquei meia hora. Meia hora. Eu não tenho relógio. Tá ótimo. E aí quando veio, vieram dois ônibus de uma vez. E os ônibus foram vazios porque não tinha tanta gente pra pôr ali dentro. É tão bizarro. Então que a gente conseguisse, de repente, colocar umas lotações no final de semana. Vans pra fazer rolês das praias. De praia pra praia. Pra quando eles pudessem ser liberados. E a gente pagar por isso. mais um preço mais acessível. Mas que tivesse alternativas. Pra gente poder fazer esse rolê. E que também fosse defendido que dentro das escolas a arte fosse efetiva. Pra gente ajudar na questão da educação. Que tivesse mesmo o teatro, a música, a dança, a pintura dentro das escolas. E eu gostaria de compartilhar bem rapidamente uma coisa que eu fiquei sabendo hoje de manhã. que eu saí de casa. Encontrei com a minha vizinha. E aí ela falou assim. Ai, Vânia, você viu o que tá acontecendo? Primeiro eu falei que eu tava vindo trabalhar. Falei de você. Ela falou, não, pode contar com o meu voto. Pra federal. Porque eu já votei ele pra vereador. E ele é meu candidato. Aí falei, já na Carla, né? Já emendei. E aí, o cara começou a construir. E eles são pessoas bem bacanas. Assim, são pessoas do mal, né? Bom, votam no PT, não pode ser do mal, né? E eles começaram a fazer em cima da casa pra colocar a caixa d'água. Um anexozinho, né? Pra poder colocar a caixa d'água. Como é que ela abre uma desgraça que tem um homem lá chamado Rogério, que é candidato ao governo do estado pela rede. Entendeu? Só é a porta-valo? Acho que é. É. Ah, exatamente. E aí, já ligaram na prefeitura e denunciaram o cara que tava aumentando a causa dele, que não sei o quê. O fiscal chegou lá, falando já grosso, estúpido, que ele ia ter que demolir aquilo, que ele ia ter que demolir. E eles, não, a gente vai ver nossos direitos, porque a gente não tá fazendo nada demais, é pra colocar a caixa d'água. Aí ele arrancou do bolso, assim, a notinha fiscal que ele tinha comprado alguma coisa lá, e atrasa, anotou o número do telefone dele e falou assim, ó, qualquer coisa que tá no final do dia, me liga. Não. Ou seja, se vocês quiserem pagar, eu posso... Indiretamente, ele tava falando isso, né? Não, não. Não, não. Não, não. O Rogério não fazia isso. Não, não é Rogério. O fiscal. O fiscal. O fiscal. O fiscal. Ah, tá. O fiscal. Aí ela foi, procurou um advogado, a advogadoria foi e falou, não, você não tá fazendo nada de errado, não. Não. Então, pra ver o nível que a coisa tá, assim, né? Mas, na verdade, eu gostaria de defender mesmo as votações de final de semana, né? Pra gente poder fazer rolê na tarde. Eu vou botar ele. Tá bom. E agora você é na canata. Tá, não. Eu vou falar pra defender a ideia que a Carlinha deu, né? Pra gente fazer, que a Fernanda também defende, fazer esse debate na rua. A gente, nessa TV, faz quinta-feira lá na rua, né? Com o Lula livre. Essa semana, que o Rio não sempre vai, que é muito divertido, eu acho. Tem pessoas que reclamam, eu tava ligado no final. Tá sendo assim, divertido. E cria, toda quinta-feira a gente cria uma intervenção visual. Se a gente, e a cinema, nós temos regidos por um momento da semiótica, né? A sociedade da imagem e tal. Então, qualquer coisinha que apareça, as pessoas já podem juntar falando. Mas, se você tem uma imagem, já faz uma grande diferença. Se a gente fizer um debate lá, sobre a população em situação de rua, e colocar uma plaquinha, ó, debate. Depois tem pessoas que vão lá, vão colar, vão querer debater, vai ampliar, vai ampliar, né? Então, acho que isso é uma ideia muito boa. E nessa quinta-feira, inclusive, teve um pessoal de rua que tava lá. E você viu, sabe? Foi antes, né? Tinha um rapaz de rua que pegaram, se colaram, todas as coisas. E no final eles falaram, mas quando é que vocês vão voltar? A gente precisa ver amanhã. Eles queriam que a gente tivesse todo dia. A gente falou, não, não. Não dá pra ver todo dia, né? Com mania. Então, eles ficaram felizes de a gente estar lá e, de certa forma, conseguir dialogar, sabe? Foi muito legal, assim. Conheceram como humanos. É, sabe? Foram pessoas de conversa, né? Que entendiam as outras como ser iguais, né? Não vai ficar de salário de cheiro e tal. Então, só pra defender essa ideia aí que eu acho que... Boa fé. Boa fé. Que é ali do transporte. É ali do transporte. Aqui a gente... No Brasil em geral a gente luta por... Pra baixar, né? Pra baixar o... Como a proposta dela, pra ter um transporte mais... Mais econômico e tudo. Enquanto isso algumas cidades... Já estão implantando transporte gratuito. Então, eu acho que a gente tem que pensar no centro. Transporte gratuito, como direito e dever do estado... Porque é um direito do trabalhador se locomover, ele está se locomovendo para trabalhar, para fazer conta, para consumir, para consumir a atividade de lazer. Então, ele já está pagando esse transporte com os seus impostos. Então, para mim, é transporte... Gratuito não, na verdade, não é gratuito, é facilito. Então, ele tem um passo livre. Outra questão que eu coloco, que em geral é um assunto muito delicado para discutir, mas eu estou lembrando do depoimento de uma médica que faz aborto no Hospital Público de São Paulo. Ela diz que as meninas, crianças que fazem aborto, são na maioria meninas de menos de 12 anos, 11, 12, 13 anos, isso em São Paulo. E essas crianças são vítimas de violência familiar. A violência contra, não pode chamar nem de mulher, a violência contra as meninas é feita dentro de casa. Então, esse é um assunto, o aborto legal, é um assunto também que é delicado, mas tem que ser colocado em pauta. Outro assunto que também, assim, sobre essas reuniões, eu penso em um espaço também que a gente poderia utilizar, são as sedes das associações de bairro, que em geral hoje está fechado. E são pessoas que, em geral, vão nas reuniões para tratar de assunto festivo, não de formação política. Então, seria um bom espaço para essas reuniões nas comunidades, nas sedes das comunidades. E são pessoas que, em geral, vão nas reuniões nas comunidades, não de formação política.